Bom dia, alunos do sétimo ano! Vamos lá iniciar nosso aulão de resolução de questões de matemática? Peguem o livro do Positivo, volume 1, a partir da página 57, a questão 1. Na mesma época do ano, há dois contrastes. Um dia de verão no Rio de Janeiro, com temperatura aproximada de 40 graus Celsius, e um dia de inverno em Berlim, na Alemanha, com temperatura aproximada de menos 2 graus Celsius. Imagine que uma pessoa tenha viajado de Berlim para o Rio de Janeiro, nessa época do ano. Qual foi a variação de temperatura que ela sofreu? Então, primeiramente, a variação de temperatura é a diferença entre as temperaturas máxima e mínima. Então, eu vou calcular a diferença entre as duas temperaturas, do Rio de Janeiro e de Berlim. O Rio de Janeiro, ele fala a temperatura de 40 graus Celsius, 40 graus Celsius positivo. Então, mais 40. Variação é a diferença entre as temperaturas. Então, eu vou utilizar o sinal de subtração. Berlim, temperatura aproximada de menos 2 graus Celsius. Aqui, eu vou ter regras de sinais. Multiplicação de sinais e depois a regra de sinais. Tirando do parêntese, vai ficar 40 mais 40, menos vezes menos, sinais iguais, vai ser mais. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, a resposta certa, a variação de temperatura é 42 graus Celsius. Então, até a próxima aula de resolução de questões de matemática. Tenham um excelente dia!